Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde. Aqui quem fala é o Olavo Cruz. E hoje finalmente eu vou falar pra vocês equipamentos básicos pra quem quer começar a pescar com caiaque, tá? Esse vídeo é uma base, tá? Não é 100%. Eu não sou o senhor da verdade. Apenas o que eu vou fazer aqui é te dar um caminho pra você seguir. Com o tempo você vai saber o que é bom e o que não é bom pra você, tá bom? Então vamos começar. Equipamentos básicos. Vamos começar primeiramente. Olha a Kikinha, olha a Kikinha aqui, ó. Lindo. Te amo, filho. Vamos começar pelo equipamento. Carretilha ou molinete? Aí começa a questão. Pera aí, Kikinha. Aqui eu tô com uma vara de molinete, é a vara Santiago da Albatros. É uma vara barata e eu tô usando um molinete AX1000. Shimano é um molinete barato também. É um conjunto muito bem montado. Eu gosto muito desse conjunto. E eu uso bastante. É uma opção pra quem gosta de molinete. E eu trouxe aqui uma opção de carretilha. É a que eu uso, só que é uma vara customizada. Mas você não precisa de uma vara customizada. Pra quem tá começando. Você pode começar com uma vara 14 libras. Ação rápida. Não ultra rápida, tá? Toma esse cuidado. Porque tem varas que são muito duras e elas não trabalham muito. Então ela tem que ser rápida. Nem média, nem super rápida. Vara rápida. Na faixa de R$150, R$160, você já vai achar uma vara. A XSense é um exemplo muito bom. A XSense da Lumis é um exemplo muito bom. Uma vara boa. Tamanho das varas que gira em torno de... Eu gosto de vara 5.8. Porque ela é boa pra esse plug. Que seria o 5.6. E ela é boa pra xigred. Seria um tamanho 6.6.3. Então como você tá começando. Você vai comprar uma vara só. Compre ela ou 5.8 ou 6.0. Não foge muito disso não. Tá? Se você achar uma vara 5.6. Dá pra fazer tudo. Ou uma vara 6.3 também. Apesar de que a vara 6.3. Pra você trabalhar plug de superfície. Ela é ruim. Tá? Então dê preferência mesmo uma vara 5.8. 6.0. Essa aqui no caso de carretilha que eu uso. É uma vara 5.8. É a minha preferida de longe. E a Santiago é uma 6.3. Porém. Como eu tenho a barriga um pouco grande. O cabo dela ficava pegando em mim. Então eu... Eu diminui o cabo em torno de uns 7.8 centímetros. Então ela ficou o tamanho de 6.0. E é muito leve. Bom conjunto. Agora vamos falar a respeito das linhas. Que acompanham essa carretilha ou esse molinete. Só um detalhe. Molinete. Eu dei o exemplo do AX. Mas pode ser qualquer molinete na faixa de 200. 250. 300. Se tiver um pouquinho mais. Menos que isso. Já são molinetes médios. Eu não recomendaria tanto. Tá? Deixa eu ver. Eu prefiro molinete e carretilha intermediário. Nem tão top. Nem tão ruim. Tá? Carretilha. Carretilha é boa hoje. Custo-benefício é a brisa. Pode ser a brisa 4.000. Brisa 8.000. Já vai te atender bem. Se você quiser uma carretilha um pouco melhor. A Black Window é uma carretilha muito boa. E aí já parte para as shimanos e tal. Eu gosto muito da brisa. Custo-benefício. Você vai pagar em torno de 250. 200 reais. 280. Pode ir. Carretilha é muito boa. Vai durar muitos anos se você cuidar bem. Linha. Linha multifilamento. Sempre. Eu gosto de usar 0.16. 0.19. Como você está começando. Pega 0.19. Quem não tem erro. É uma linha muito forte. Vexter. Pode ser uma marca. A marca Vexter. Tá? Que é uma linha de custo-benefício muito bom. Uma linha muito forte. 8X. Eu não gosto de linha 4X. Ela é muito áspera. Ela tira muita sensibilidade na água. Então é uma linha 0.19 milímetros. Vexter. Multifilamento. Tá? Pode ir na fé que é boa. Líder. O líder. Eu uso dois tipos de líder. Você não precisa de dois. Tá? Eu uso um para ultralight. Que é muito fininho. Não recomendo para você estar começando. E o outro. Tá até acabando. Bom ter visto. O outro é 0.41. Da Vexter também. Então. Em torno de... Entre 40 e 50 milímetros. 0.50. 0.40 milímetros. Nessa faixa. Um líder de fluocarbono. Pode ser da Vexter também. É uma marca confiável. E um preço acessível para vocês. Tá? O tamanho do líder. É sempre do tamanho da vara. Ou um pouquinho menor. Nunca deixe o nó do líder entrar dentro do molhete ou da carretilha. Tá bom? E eu... Agora eu vou partir para o snap. Eu tenho vários aqui. Não vai dar para mostrar. Não vai dar para mostrar. Ó. Tem o mais fininho. Tem o mais grossinho. Cara. Galera. Não use girador. E não use snaps muito grandes. Atrapalha muito a pescaria. Ou nem use snaps. Se possível. Olha o tamanho do snap. Esse é um erro muito comum. O pessoal pega snaps gigantes. Gigante. Tira todo o trabalho da isca. O peixe vê de longe o snap. Sabe? Não use snap grande. Snap pequeno e parrudinho. Não muito fraco. Se você não encontrar. Amarra direto na isca mesmo. E... Taca ali pau. Tá bom? Então eu falei da vara. Das linhas. Do snap. Vamos falar das iscas básicas agora, né? Vou começar por um dos meus preferidos aqui, né? Que são os jumping jigs. Jumping jigs são nada mais, nada menos do que iscas de chumbo. Ó. Tem vários modelos. Todos os modelos que eu estou mostrando aqui são da MC. Iscas MC, tá? Ó. Esse aqui é um... Um dos meus preferidos. É um... Slow. Você bate ele pra cima, né? E folga a linha. Ele desce nadando. É show de bola. Pega muito. Então, ó. Tem esse modelo. Tem esse modelo. Tem esse modelo. Essa cor aqui é pata de caranguejo. É muito legal. Tá? É a pindoquinha. E essa cor que é uma das que eu mais gosto também é sardim. Ele é todo preto de um lado. Branco, cabecinha. Parece uma sardinhazinha. Muito parecido com esse daqui, ó. Isso aqui já está até limado aqui dos peixes. Eu tenho outras cores. Mas esse gira em torno de 8 a 20, 24 gramas. Às vezes você pega o lugar mais pesado, 30 gramas. Mas não foge disso. Acompanhando os jumping jigs. Eu tenho que mostrar, obviamente, o suporte de hook. Ó. O suporte de hook, o que que eu faço? Eu travo eles num EVAzinho, ó. Tá vendo o EVA? Eu travo eles aqui, ó. Ah, usou a pescaria e tal. Pra não ficar vacilando. Jogar daqui, cair no chão. Fisgar meus cachorros sem querer. Ó. Deixa ele preso aqui. É muito legal isso aqui. Isso aqui é um EVA. Ó. Suporte de hook. Na internet tem muito vídeo mostrando como fazer isso aqui. Tá bom? Então você pega um suporte de hook. Mais ou menos do tamanho do jumping jig. Por exemplo, vamos pegar um errado aqui, ó. Ó. O jumping jig é bem curtinho. E o suporte de hook passa muito dele. Tá errado. O ideal é que você pegue um suporte de hook mais ou menos do tamanho do jumping jig. Tá vendo, ó. Detalhe. Você vai escar o jumping jig na linha, né. Sempre pelo lado mais leve. Tá vendo que esse aqui, essa parte é mais pesada. Então ela fica pra baixo. Então você põe a linha aqui. E o suporte de hook no mesmo lugar. Tá? Pra baixo sempre mais pesado. Ó. Esse daqui, ó. Parece um peixinho. Então ele vai ficar sempre assim. Tá bom? Esse aqui, ó. Sempre assim. Isso é importante ter dito. Ainda bem que eu lembrei de falar. Agora vamos para o segundo... Acho que talvez é a segunda esca que eu mais uso. Mas provavelmente é a esca que a galera mais usa, né. Que são os camarões de silicone. Aí entra um problema, cara. Porque tem muito tamanho. Tem muita cor. Muita combinação de tamanho grande com peso leve. Então é difícil. Mas eu vou tentar dar um caminho das pedras pra vocês. Eu uso o jig head da GT Jigs. Por quê? Porque ele me facilita. Ele tem o número... Não sei se a câmera vai pegar. Ele tem o número escrito. O peso escrito no chumbo. Deixa eu pegar um maior aqui. Talvez esse dê pra pegar. Tá vendo? É o 4. Talvez a câmera não pegue. Mas aí o que eu faço? Eu tenho um camarão de 9 centímetros. As cores... Eu uso basicamente 3 cores. Não precisa mais do que isso, tá? É... Vermelho. Principal. Se você só tiver vermelho, tá ótimo. Guaraná. Excelente. Se só tiver guaraná, tá ótimo. E chá. O chá eu uso menos. Mas eu tenho aqui, ó. Um chá mais claro. Um chá mais escuro. Chá é bom. Mas vocês vão ver que o vermelho é dominante. Tá? Eu adoro o vermelho. E o guaraná. O guaraná eu adoro também, tá? Ó. Porque... É... Esse aqui é da MC, tá? Ele não derrete nem nada. O que acontece? O guaraná ele imita muito um camarão natural dentro da água. Eu tenho aquário aqui atrás, ó. E eu coloco na água assim pra ver como que é. E o guaraná é o mais real de todos, tá? É... O guaraná é bem legal. Então o que que eu faço? Vamos lá. Vamos voltar. Camarões de 9 centímetros. Camarões de 8 centímetros. Camarões de 6 centímetros. E pra quem gosta de ultralight, eu apelo de vez em quando. Eu gosto. Eu tenho uma varinha só pra ultralight. Camarões de 5 e 4 centímetros. Jig heads. Jig heads. De 15 gramas. Bem bitelão. 12 gramas. 10 gramas. 8 gramas. 4 gramas. Eu tenho uns de 2. De 1. Tenho bem pequenininho. Olha esse daqui. Esse aqui é da GT Jig também. Esse aqui é 1.4. Olha o tamanho disso aqui, cara. Esse aqui é uma larvinha. Mas esse aqui é pra quem usa no ultralight. Não é a intenção aqui do vídeo. Então eu já falei dos conjuntos. Já falei dos jumping jigs. Falei dos camarões bem rápido. Senão o vídeo vai ficar enorme. E eu vou falar dos plugs. Os plugs, galera. Eu tenho plug pra caceta. Já gastei dinheiro pra caramba. Bom, vou mostrar mais ou menos o que eu tenho aqui. Eu tenho outra caixa dessa igual. Guardada com as iscas que eu nem uso. Na verdade, de tudo isso aqui você quase não usa nada. Então eu separei 4 modelos pra vocês começarem. Como, de novo, eu não sou o dono da verdade. Mas esses 4 modelos praticamente vão te atender em quase tudo. Pra curricar, eu gosto de uma isca com barbela maior. Então essa aqui é uma Fusion Shed. Pode ser outras cores. Essa é uma Fusion Shed 60. Ela tem vários tamanhos. Eu não gosto de iscas muito grandes. Uma isca bem eclética que dá pra você usar na meia água é a Borá. Tem a Borá e a Borá Plus. Essa aqui é a Borá Plus que tem o chifrinho aqui do Nelson. Então você arremessa, ela vai boiar. Você faz... Aí você espera ela boiar de novo. Boiou. Quando você... Você folga a linha pra isca poder subir. Ela vai subir meio que nadando. Muito legal. Esse tipo de trabalho chama chamadinha. Pega muito. Adoro. Outra isca que não podia faltar é a Cave Rei. É uma isca muito barata e pega demais. Essa cor é a minha preferida, tá? Mas tem várias cores com tons de verde e tal. Muito boas. Toda cromada. KV. Fabricada... É isso que chama Rei. Fabricada pela KV. E tem aqui... Essa aqui chama Beach Shed. Eu acho que é isso aqui. É da Marina Sports. Eu tenho outras. Deixa eu ver se tem. Alguma eu consigo ler aqui. Ah não. Não é Beach Shed não. É Mini Crank. Ó. Eu tenho a verde aqui. Deixa eu mostrar a verde pra vocês. Mas eu não gosto muito dessa verde aqui. Ó o nome. Aqui ó o nome. Ó. Mini Crank. Não vai focar nada. Mas tudo bem. Eu gosto dessa cor aqui ó. Parece um lambari. Tá vendo? Já troquei a garateia dela umas três vezes porque os bichos estoram as garateias dela. Tá vendo? Ela tá bem surrada. Bem velha. Pega muito peixe. E ela não é tão leve. Então você consegue arremessar. E curricar bem perto do raseirinho assim. Pega muito peixe, cara. Ela é bem pequenininha. Tem quatro centímetros. No máximo. Aqui deve ter três e meio. Muito boa a esca. Muito... Adoro ela. É. É uma tesoura boa. Eu gosto dessa tesoura aqui da Marine Sports. Mas qualquer tesoura pra multifilamento. É bom sempre ter um alicate velho. Eu gosto desses alicates com molinha. E um buga. Um pega peixe. Pra você... Se o peixe tiver dente você não se machucar. E uma caixa. Eu já fiz vídeo da caixa. Dessa caixa aqui. Já mostrei pra vocês com a minha filha. Ó como que eu faço. Eu colo um EVA na tampa aqui ó. E aqui dentro eu jogo as coisas. Ah usei essa isca. Vou lá. Penduro ela aqui. Levo pro banho. Quando eu chego da pescaria. Lavo tudo. Deixo secar. Minha mãe fica doida que eu gosto de secar na cama. Embaixo do ventilador. Cara é isso. Eu não posso me alongar muito no vídeo não. Senão o vídeo vai ficar muito enorme. Já tá com 14 minutos. Qualquer dúvida que vocês tiverem aqui embaixo tem meu WhatsApp. Não me chame. Evite me chamar na mensagem no Facebook. Por quê? Porque tem muita poluição. Muita política. Muita gente manda mensagem com política no Facebook. E eu não tô olhando mais. Eu larguei a mão. Então tem meu WhatsApp na descrição. Se você tiver alguma dúvida quer comprar o seu caiaque. Ah olá. Eu moro em outro lugar. Quero comprar um caiaque. Eu vendo o caiaque pra você. Eu entrego pra você. Me chama no WhatsApp. Tá aqui na descrição. Tá bom? Qualquer dúvida com relação a isso me chama no WhatsApp. Tá bom? Porque o Facebook é muito a política. Então eu não olho mais. Pode me adicionar no Facebook aqui. Ser meu amigo. Curtir e comentar. Mas mensagem, aquele Messenger do Facebook eu quase não olho. Tá? Muito difícil. E... Acho que é isso. É isso. Tentar receber em breve. Galera, obrigado por assistir meu vídeo. Fique com Deus. Tchau. Obrigado.